Música 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 com a ver seta com gama eu parei kote pou base eu li importan pou pia com base ou com base ou pia fete lo wap fê akorde pasaj ou baje ou men pou fê parce que wap e nou fê nou itilize relatifi pou nou fê apel avek akor yo men consato ou men sou getan kon fê a konen koman pou itilize akorde pasaj yo de pi dan tom de an lor kan tom de an ou pap gen difkite de pou fê se sa fe l importan pou gen dokimans a yo pou gen netom yon netom de an de liv sa yo wap gen tou de nan spesyal la pres wap gen de dokimans a yo yonko jan mdi mwa de liv yo se chan de spi lansou lan ki la dan yo se chan yo avek akor sou yo de gen majou yon te chan yo chante pri souvan nan liglis yo a tout akor sou yo wap gen tou de chan sa yo apre sa wap gen de dokimans a yo nou gen gen yon nada yo ki gen formasyon pou akor twasyon te kou swap jwe pi an ou al gen tou de gamme yon net nou gen tou de douz gamme yon avek akor yon resi nou gen tou de douz gamme yon metek ou epi nou bo metode tou soube zon chache akor yon gamme koman pou fê epi soube zon fon akor minen yon akor diminye nou bo tout kon mokan epi nou gen video sou chanel nou an tou sou ta gen baga ou pa kompren nan dokimans napen nou pou eple lis la ba ou napen nou men ki video pou sou pou ka kompren nou dokimans paspi nou gen formasyon sou ma chou ki te dokimans nou fê ou sou ou toub la epi nou gen yon pou kita ton jan mdiou la kome pou formye akor nan kita pa meto dokimans son pa bezen gen yon akor demy la vò epi le genye pou bas to formasyon gen pou bas la dan se teknik ki bo kon mou ka jw nan bas la nipote koutou jw nan gamme nan bas la koutou ap jw nou tout lò sis dekriyo dako gandite pou fin jw nou tonik lan koutou ap jw nou res dekriyo pou pou jw nou set kare di pou ka jw gen set akor gamme nan an barami ou lò ap jw bas te ko li bo teknik sa nan men gen ki mas wap lw sa dako ou menm ki jou jw bas sou se le bitan ou sel man kare nan do ou pa gen ou gen difikintè pou jou nan lò gamme ap jw sou jw nou gamme nan sou kadriyem koutou la menkote 3e ap jw, 2e, 5e tou net ap jw nou menkou pozisyon wap wè distansyon wap wè konpwen sa ki wap sou ton kaze, sa ki toko le wap wè sa dako ap wè sa wap fwen sou jw nou sou jw nou sou 5e koutou lidou me tout koutou ap wè nou rekryyo ap wè sa sou jw nou gamme nan sou 1, 2e, 2e, 2e ap wè lè pali de 3e koutou ap wè se bitan ap jw sou jw nou sou 3e koutou bas la menkote tout gamme yo ou tout nop tu gamme yo aplase ap wè sou jw nou sou 2e koutou bas la tou menkote tout nop gamme yo yap plase dako alom ta sou eke nou pa neglije gen 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 dokimansa a kapitil nou an pil pou nou ka travay sou akor yo dako ou menm ki basis la piti lotou lò fin gen dokimansa ou koni kote tout a koutou plase nou pot koutou jw nou gamme nan koni wap beze chan yo koni ala pou kratike pou katande koni ala paske pou katande lè ou mizik ap jw swa nan chan d'espéras yon bi yon mizik yon kompoze yon bi yon epotatis ki vin chante nou depil lap chan to ou mien tan rebe tout a koutou pase fokou interpreze yon pil chan ki deja ekri avouk akor sou yo ki bi bon me koni aso wap evolye pou konto wap e se chache ti kepti akor ki eske sa abon eske sa abon wap fe ti tato lè kon sa lap difisil pou tande lè kon sa lè wap evolye pou kentan pou tande biye me lò gen chan d'espéras yon sa ou ki biy aranje kote ki nou pransan nou pou nou biy aranje ou go lap d'o apwe kelle ki mwota dwe katande normal lè pot mizik wap tende nou mette sou les ond mèm se yon soun va nan moun keta sentime ki akok fèt la me pou fè sa mizou fokou jou an pil mizik ki aranje deja ki biy aranje kote ki ou akon fè yon bon santi amon yon bel nan zò yon me se se yon kap fèt i tato wap chache ti akor pou konto lap ven difisil koun yon apotande biye dako ou oblije genyen yon dokiman ki genyen chan ki tou aranje ap tout akon sou yo kratike yon lò fin jo chan ou gade nan chan an par exemple lò wap avon chan gade nan chan d'espéras lan kote ki wap apreni tout akor yon lè ou fin apreni yon koun yon meti chan la kote wap joun lan tet ou kom si si ou kite fè aranjman an mèm dako kote ki ou pa gen dokiman nan mèm pou wap chou mizik sa wap chou tout stof mizik lan net ou chou yon kè yon dako lè konsa lè vin e dou avèk amonizasyon se sa fè ou le genyen dokiman ki gen chan ou kam kratike se sa kap fò vin gen zòye de pou w gen problem zòye dako jenon tou dokiman sa lè gen formasyon pou pilyano ekita e bastou dako wap apren lè gen tout douz gam yon tou ekri pou pilyano dako so wap chou yon dou 10 min tou men set akor bezo yon men ki nou tak formye yon yon tou renvese yon bò teknik pou fè yon plas yon pa deplase yon yon koutou depose yon nan piyano a pou fè tout akor yon san problem apre sa nou genyen dokiman sa lè men ki pi avanse pou akote tradyo li genyen progresyon yon li genyen yon semp li genyen yon avek akor ki gen yon taltere la den yon tou dako wapre gon premye lin progresyon ki sen kote min ka fè 4 tensyon sel akor e pi yon dezyem lin progresyon ki toujou avek akor triyad men kote ki min ka itunize relatifi pou m fè apel avek kek akor mou al fet enko si mou al fet 4 mou ka fè 2 3 avan si mou al fet 6 mou ka fè 7 3 avan ki se menm jè yon te kon fet la dako? nou konne sa lor joun nan kam maje ya ou gen akor 3 akor maje ki se 1 4 5 epi 3 min ki se 2 3 6 epi 7 la diminye kon sa kou gen si mou al fet 2 mou ka fè 3 6 avan ma al fet 2 m nan dako? ki piye sen sa e dezyem lin nan apre sa nan 3 yon nou wajjoun nou wajjoun nou wajjou akor sa yo te fè a men ki a akor ki gen yon taltere ou ka metan 2 ki se akor 4 son dako 7 mene 7 men ki a akor ka fè lou wajl fe 4 degré lou wajl fe 5e degré lou gen progresion min ere la den lou gen 3 6 2 5e tout sa tout akor ka fè lou gen yon 4 ranjè sa ve di nyan chak pa jouye mbo kat fasoun ka jou sèl mizik wè la? sa la mbo kat fasoun ka jou mizik sa mizik la sa ve di sa 6 kon sou sèl mou sòye la premye fasoun sa vi sep dezyem nan la koman se mette ket piti akor A terceira é mais difícil. A terceira é mais difícil. Você tem quatro formas de arranger isso aqui. Aqui vem a outra página. A terceira página, pode fazer uma página. Outra página, a primeira página. Toda a community right, onde você tem uma página dica. Para fazer a primeira página de 6, que é para fazer a primeira página de 6ª. Aqui lhe vai ter uma página de 6ª para fazer umar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Nós vamos fazer um trabalho, ok? Nós vamos fazer um trabalho, ok? E para nós vamos fazer um desplacimento. Música 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 Ok, como vamos fazer isso? Vamos utilizar a posição dessa. Os lames atingem Vamos apresentar a uma série de jogos Nós já fizemos isso. Nós já estamos falando com todos os vídeos que não estão fazendo a série de jogos para não jogar em todas as canras, por exemplo, jogar em todas as canras. Se você quiser jogar em todas as canras sem problemas, se você quiser ir no Playlist, para que você tenha sido clic no Playlist, clare na canal, foi clic no Playlist, para que você tenha sido clic no Playlist. Depois, você tem uma video que se inscreva em べ censusstras para fazer isso, só que você tenha sido tecnicamente. Forgistem coisas no game de você, por que você deixe seu vídeo, só ir lá também, para que você tenha sido clic no Playlist, Então, eu vou fazer todas as formas que eu tenho utilizado. Então, eu vou fazer isso aqui. Como você vai fazer isso? E aí eu vou fazer uma posição aqui. Então, eu vou fazer uma posição aqui. Então, eu vou fazer uma posição aqui. E aí eu vou fazer uma posição aqui. Então, eu vou fazer uma posição aqui. Eu vou fazer uma posição aqui. Eu vou fazer uma posição aqui. Então, eu vou fazer uma posição aqui. Então eu vou fazer vocês aqui, eu vou fazer uma posição aqui. Então, eu vou fazer uma posição aqui. Quando eu vou fazer Paris, de vez� Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então depois podemos fazer isso por um jeito e se compreste. Onde você tem que fazer isso,ерм spell, as cartas euor E aí E aí E aí E aí E aí O que? O que? O que? Eu acho que não tem problema. Eu vou fazer isso. Não é muito difícil. Vamos lá para o outro groove. O que? O que? O que? Ok, vamos ver a música. Vamos lá para o outro groove. O que? 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Vamos fazer essa música! E aí... Vamos lá para o outro vídeo, hein? Vamos lá! Ok? Ok? Ok! Ok? 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 Como eu faço o movimento? Ok? Eu faço isso? Eu faço isso! A terceira parte! Eu vou usar a mesma posição que a gana! Eu vou fazer isso com a gana! Porque o seguinte, eu vou fazer isso com a gana! Eu vou fazer isso com a gana! Ok? Eu vou fazer isso com a gana! Eu vou fazer isso com a gana! Eu vou fazer isso com a gana! Vou fazer isso com a gana! Eu vou fazer isso com a gana! Eu vou fazer a posição 5 aqui. Eu vou fazer um pouco mais eu posso fazer. Depois eu vou fazer a posição 4. E depois eu vou fazer a posição 4. Eu vou fazer a posição 5 e ela vai fazer a posição 5. São 4 que são diferentes. a but então a aí e o 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 ebina vel, se esponha bagai sa, ebina bagai sa, ebina bagai sa, ebina kote ke moun ki suive moun, nou balou le son, apre yon en an ou de zan, lap vin reprodui sa nou te fer, konsa konsa ebina ebina pavansi san an go, men tout tan nou ebina foube kon sa, organize nebote bagai nebote jan nap fet tout tan nou an ffè kove nou papi jan moun ebpe pei nou tamen gen, ala le go lot de plasso nou te gen, yo se te bom de vetipale sa, vek, nipasso moun tok nou foube nan sepite sa, dako? an ale pou lop, en, gov nou gen yo ki se touche sou, en, en synclan, kote ki nou wem devine nan posi sou sa, dako? tout tombe tout tombe tout tombe tout tombe tout tombe okey lop 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 ok kola me fè gouve sa? la kuwè me fè? lbina kote me jwine gaun sa sekyyem gode lop 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 A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Esse tipo é o segundo parte. Como você pode se posar. O primeiro ponto é o que é a terceira parte. Na terceira parte. Então vamos falar das terceira parte… És a terceira parte. Esse é o ensino de segunda parte, a terceira razão. E essa primeira relação que eu tenho. Ou essas? Você quer dizer a terceira parte da terceira parte, a terceira parte. Como nós temos aqui, são cinco passapes que nós fazemos aqui, ok? São um acorde base de 10 fios, eu faço cinco passapes. Ou bem, nós temos que fazer um acorde de 5ª de graça. Quer dizer, mesmo que eu não tenho um acorde de 1ª, porque eu tenho um acorde de 6ª, ok? Eu tenho um acorde de 6ª, mas porque eu tenho um acorde de 6ª, então eu tenho um acorde de 1ª. Eu tenho um acorde de 1ª, mesmo que eu tenho um acorde de 6ª, porque eu tenho um acorde de 2ª. Aqui, agora eu tenho um acorde de, então eu tenho um acorde único, mas como em um acorde de 5ª e Len Somente agora, que eu tenho um acorde de 5ª com mis do 3 de re 1ª, então eu tenho um acorde de 4ª. Eu fiz um acorde de 6ª, ok? Agora a cada�ede, faz 6ª com o quê? E assim 번 Et assim eu vou fazer, vamos fazer. É assim que eu faço. Mas, cada faca que eu faço, eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço cinco. O quatro, eu faço cinco. Eu faço isso. Eu faço isso. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 sem problema e pi teknique toujours nan sa aki barra metode pou fe akor katso e yu progression tout sa balena preside sa nan komanseman videua supote ko gade komanseman videua e gade lan ko pou karek kivale baga ki gen nan kat dokument sa yu nou gen mbara ou selman moun vn 202 la yu restou moun gen nw pe itilize yun nomwayen sa yu pou vwe konbua e pi pou nou kavwe dokument sa yu pou avan 24 la fini pou pate sepe nan spesyal sa Porque todos queriam fazer aniversário. Isso é um card de novo que eu mandei aniversário. Não, não não. Não. Não, não é o meu card. Da minha mãe. Diga que não. Mas você sempre fez ele. Fez ele. Fez ele. Fez ele. Fez ele. Eu já tinha 23. Eu comecei a feitar ele. Desde 16 ao 23. Eu mandei o card de novo. São eu e de. E quando escreveu, Fete o trabalho. Sobre o meu card de baixo ou para ela, Ou seja, para ela ou para ela. Ou seja, para ela. Ou seja, para ela. Se inscreva no seu banco. na parte, é mais fácil mesmo, e reclama quatro documentos para o trabalho. A das quais também tinham problemas, sejam os problemas que não são passados, todos os problemas estão abrindo, e você também tem problemas de todos os campos que estão aqui nos igreja, e você também tem informações sobre a canal, sejam bem difíceis de fazer, e aí você tem problemas de vídeo para guardar. A das quais mais problemas estão abrindo, bem rápido, e avançar. Para darmos todos os livros nos EUA, seja tudo o mesmo que estamos em nosso país, Porque os músicos não estão em tempo de trabalho Mas se hoje, a gente vai fazer uma coisa rápida Então, a gente vai fazer uma coisa rápida Ou mesmo que a país vai negligenciar Tem documentos que estão emprisados Porque a música é muito mais chéa É uma coisa rápida que você vai achar Mas se você tem documentos que estão emprisados Mas se você tem uma coisa rápida Isso é 6 meses, não é uma coisa rápida É uma coisa rápida, é uma coisa rápida É uma coisa rápida, é uma coisa rápida Então, você pode achá-la, uma coisa rápida Tudo pra dar instalação aqui, e como você fazer, você pode mudar o nível, ok? Ok, vamos lá. Vamos fazer agora. Vamos utilizar 2 coda-se, 2 coda e 3 coda. 1 coda e eu vou fazer. Vou fazer 1, vou fazer essa Vou fazer 5 4 5 5 5 5 Vou fazer 2, ok? E agora eu vou fazer 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16 16 15 20 16 20 16 16 16 18 18 19 19 19 20 20 22 25 1, 4, 1, 5, que é um exemplo que a música que você recebe, e 2 vídeos para 1,5. Isso vai ser um vídeo que você recebe, ok? Mas é um nível que você avance, mas isso é a base de um debate para você mesmo que você puder debater um jogo com a gente. Você mesmo que você não tenha um jogo com a gente, ok? Eu espero que você tenha um trabalho e um leção para você, isso vai ser feito em 4ª vídeo. Mas nós temos uma outra progressão que nós falamos, já, sempre. Mas nós conseguimos utilizar um jogo pra você ter uma progressão maior e da minha providência. Nósиваем nossa primeira lição, nós vamos falar sobre todas as progressões que nós procuramos. Mas na lição da minha providência, para a semana, vamos ver isso. Então, vamos ver a nossa video sobre a metode para jogar sobre gamme mineiro. Vamos ver a nossa metode ultima para jogar em toda gamme mineiro net. Para não ter problemas mesmo com mineiro natural, mas vamos ver a minha harmonia que não é tão longe. Se apenas um demi-ton, vamos ver entre sete litros, vamos ver entre sete litros, vamos ver onde está겨çado que a metode de milho de limites tem kant gozhev, mas vamos ver como a gente traz como a gente de milho de limites e aqui, mas vamos ver que traduzcem o que você já tinha que fazer com o número natural. E vamos ver que é preciso ver como eu vou fazer a metode de milho naturais, como você pode usar a metode de milho de milho de milho de milho de milho, de milho de milha de milho de milho de milho, mesmo assim, na guitarra, nós temos todas as metodas para jogar na vida sem problemas, ok? É isso aí que nós falamos e nós vamos fazer isso, ok? Nós vamos fazer isso aí, nós vamos fazer isso aí, nós vamos fazer isso aí, nós vamos aprender a jogar na vida ok? E aí, nós vamos fazer nude worksheet quando nossos minutos nos nossos músicos abaixam SCOTT que nos outros vão aparecergonha e caso seja todos nós, nós vamos explicar isso vai colocar os músicos também que nós fazemos que apenas uns três músicos devemos mostrar a nossa ponta a nossa ponta a sua brilhante a genteら하기 realmente não fossem fáciles aos anos, e nós vamos clariamos metode para nós fazer, ok? Então, eu tenho tempo para nós falarmos de gama minera, para nós que começamos em gama minera, e aí eu tenho tempo para nós falarmos de progressão minera para o músico avançar, ok? Então, nós vamos usar a cor te trad, na progressão dessa para nós fazer um prazer em passagem de dança, um prazer em músico que nós vamos jogar com gama minera, mas que nós não estamos entendendo, ok? Então, eu espero que nós temos tempo para nós fazer isso, ou seja, nós vamos tentar fazer isso, ou seja, nós vamos começar a fazer isso, mas que nós vamos fazer isso, nós vamos não conseguir para não negligenciar a documento para nós para não se encarar a esperança ou a coles de gita. Nós vamos pegar a vida do que nós fizemos, mas nós vamos pegar a vida, porque nós vamos pegar a vida aqui no dia, , desde o ano século 24 de outubro, ele já vai pegar a vida, ele está aqui. Por isso, quando você tem pedido, você tem o documento, ele vai ter, aí você também tem o momento para isso, e aí, você vai ter conhecido para a terceira, e para tomar a formação, ou seja, você vai ter a técnica para jogar na espécie de dança, Para a técnica de fazer um jogo na guitarra E eu falo, nós temos que fazer a forma de lheura Como é um jogo na guitarra Eu falo isso, mas eu falo isso Mas eu ganho a formação que é mais básica Para a metade de fazer um jogo na guitarra Para fazer uma guitarra Para não ter problema Talvez você não tenha uma faculdade Para que você tenha a formação Para que você tenha uma técnica de compreender a guitarra Você vê uma subformação, não é tão jovem, mas não é uma formação, não é uma música que você gosta de jogar, mas é uma metódia para jogar em campos majeiros que você gosta de jogar. E depois, você vê uma subformação que você tem que resolver o problema de jogar em campos majeiros. Ou mesmo que você é um debutante capaz de jogar em campos majeiros que você gosta de jogar em campos majeiros. Então, você pode resolver isso bem rápido para você ter uma ocasião aniversário. Porque aniversário é uma mistura, não é um bagagem pequena. Porque todo mundo que é fanático da mistura, é um bagagem muito nesse momento. Então, você quer que você tenha mais de 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 mais. Então, você pode fazer uma escola de sério e isso vai vir mais de 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 mais Os animais, vocês já sabem que cada vez que começam a ser uma geração para a gente, ou a gente já faz um movimento, ou que se faz a gente, ou um movimento, ou um movimento, ou um movimento, e isso, então, você pode fazer uma grande inspiração, e aí você pode fazer isso mesmo, se você pode fazer isso mesmo. Quem vai avançar, não vai responsável, quem vai avançar, ou ele vai fazer isso mesmo, então, você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo, então, isso é a mensagens, Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.